Esse estilo de coco tá boiando no meu copo, um laranja ou um isquiputo Tô sem paciência, cadê essa morena? Isso é tudo que eu procuro Martelada, resses pregos pequenas, jogados, zoados e sem nenhum futuro Acordo como no baile só de sacanagem, contando meus lucros, dando mais uns puxos Ela é safada, tá pedindo um tapa e os bico falando, meu Deus, que absurdo Minha de fibra nova tatuada, juju tá na cara, relógio no posto Hoje eu tomé que derrama esse trem, é quebrada, tá vindo, ninguém tá de luz Pepeco no meu braço, me levo pro quarto, me jogo na cama e me vejo colchão Como o seu ex conseguiu te perder, cê é maravilhosa, cê tem morro O tempo fica tranquila, aqui eu nunca durmo, bebê Aqui é a favela, as tetias, ela muito louca, garrafinha rosa E o baile, pouca, nos inveja, desiste, cheia de tesão, prego na minha mão E disse que eu não sou só mais um, que eu sou cheiroso, faço amor gostoso E no fim disse que eu sou mãe comum, no dia seguinte ela já quer me ver Me chama no WhatsApp, salvo de bebê, mensagem de voz, amor, cadê você? Qual aqui em casa tem vinho, você? E ela disse que paga pra ver Guarda e pintou cana até dentro do apê, vai tá cheiroso, bonito e gostoso Vai passar na mídia, pique, bebê, bebê, S&S estourando, tá passando na TV Que o seu flume tralhadora te mata o do Adelzei Vai demorar pra caramba pra essas mina entender Que a sua mana de jarrera não se acostuma, bebê Passinha no de Mercedes, contra o corpo pra você ver Marca a pista, tira a tinta, acelera o M pro C Ataco do mídia, campo, jogador, pique, vapeio Maravilha, pia, gude, prata, rindo, parceira, velho Eu veco no meu braço, me levo pro quarto, me jogo na cama e me vejo colchão Como o seu ex conseguiu te perder, cê é maravilhosa, cê tem morro Maravilha, pia, 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 pia Maravilha, pia, 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 pia Maravilha, pia, pia, pia Tchau.